O Anderson, até eu vou fazer a mesma pergunta que é uma pergunta mais simples, mas a pergunta é simples, a resposta acho que não é um tanto, que eu fiz aqui para o Vitor em relação ao famoso Rally de Natal. A gente está fechando o mês, temos algumas poucas horas, mas a princípio não vai dar tempo de fechar o mês positivo. É mais um mês negativo aqui no nosso Ibovespa, particularmente. E tivemos dois meses de fortes quedas, setembro, outubro, novembro talvez uma queda um pouco mais modesta, mas queda novamente. Será que a gente tem argumentos para ver um Ibovespa pelo menos positivo nesse mês de dezembro? Olhando para tudo o que você falou, o cenário macro, político aqui, também tem essa... A Débora lembrou, a gente tem a reunião do Copom agora no começo do mês, enfim. Temos uma agenda bastante carregada, o pessoal costuma diminuir o volume, a negociação no mês de dezembro, mas o ano não terminou ainda, será que dá para ter pelo menos um mês positivo? Eu acho que essa sua pergunta vai ser respondida até o dia 30 de dezembro, Salavara. O pessoal vai ficar nessa expectativa ali. Ninguém vai querer sair de férias. Até o último dia do ano vai ser difícil alguém conseguir tirar férias, pelo menos dormir tranquilo nessas férias no final do ano, de fato. Cada dia, poxa, até quinta-feira passada você imaginava uma recuperação, aí todo mundo acordou na sexta-feira. Boom. Boom. Covid, seis da manhã ali o mercado já caindo bastante e tudo mudou. Então, pode mudar. Como eu falei, a gente tem esses próximos dez dias que vão ser determinantes. Se essa vacina não foi eficaz, pode dar uma reviravolta muito forte. Só fazendo parênteses ainda sobre a vacina. É um cenário um pouco melhor do que a gente tinha lá no começo, porque é mais fácil você atualizar esse tipo de vacina que a gente tem hoje. Então, pode não ser um caos total como está se prevendo, mas ainda assim o mercado vai demorar muito e vai ter muita dificuldade de gerir esse tipo de problema que a gente ainda tem hoje, porque de fato é uma cadeia. Você atrasa o crescimento, tem preocupação maior com a inflação, porque você vai ter as fábricas paradas ao redor do mundo. Então, é difícil. O mercado vai ficar muito atencioso com essa onda de Covid e isso vai ser até o final do ano. Dificilmente, por mais que a gente tenha a resposta da vacina, a gente vai ter uma resposta, uma resolução e essa página virada aqui nos próximos dez dias. Eu acho, como você falou, esse novembro já vai ser mais um mês que está quase jogado fora, entre aspas. É mais um mês difícil para a Bolsa. Se não me engano, é o quarto. É o quinto mês que deve estar já em dificuldade de fechar. É positivo. Mas a gente é bom lembrar que é o longo prazo da Bolsa, pessoal, fazendo um parênteses educacional aqui maior, porque cinco meses para o histórico da Bolsa acaba não sendo nada. Então, não vamos nos basear por esses cinco meses e focar um pouco mais no longo prazo. É difícil, é ruim, tem uma semana ruim, um mês negativo, mas faz parte do mercado, pessoal. A renda é variável. Você nunca vai ver pelo melhor mercado do mundo, seja americano em qualquer lugar, você vai ver todos os meses positivos. Então, faz parte da Bolsa. O que resta a gente é administrar o cenário, ficar ligado, sempre atento. Mas eu acho que o ano, dezembro, muito se falou do Rally de Natal, culturalmente, historicamente, estatisticamente, há um Rally de Natal, há um otimismo maior ali. Havia até essa expectativa positiva com o Thanksgiving, que na verdade acabou virando a chave ali. O Thanksgiving é uma data mais emocional, mais celebrativa, que acabou se refletindo até num pessimismo no mercado. Então, nem sempre essa é a regra. mas para dezembro, caso a gente tenha um cenário mais resolutivo para a Covid. Você falou muito bem aí, acho que algo que está sendo pouco comentado, a senhora Vale, muita gente está esquecendo que semana que vem a gente tem Copom. Então, o mercado, sem dúvidas, na segunda-feira, a gente vai virar essa página e atento tanto à ata do Banco Central, quanto ao discurso ali, à declaração. Porque é muito importante também que o Banco Central demonstre uma disciplina muito forte para acontecer essa alta, para depois, lá na frente, a gente não ter que ter uma selicinha de 15%, 16%, quem sabe, por conta de um atraso, uma indisciplina. Acho que essa é a palavra eventual pelo Banco Central. Então, o mercado, a partir da semana que vem, sem dúvidas, vocês vão ver o noticiário, a bolsa muito mais ligada à questão ali do aumento da taxa selic, porque, sem dúvida, isso aí é outro ponto muito importante.